É a Fórmula 1. A Fórmula 1. A Fórmula 1. Vamos. 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 o melhor tempo é aqui cuidado, o combustível está acabando venha para os boxes e no máximo duas voltas terceiro lugar, estamos em terceiro o Fernando está em primeiro, fore position estamos sem combustível, cuidado com os cabos mais velozes o Fernando está em primeiro lugar o Fernando está em primeiro lugar seu tempo agora vale apenas o nono lugar do grid há alguns cabos na pista, talvez devêssemos dar algumas voltas antes que ela fique cheia você pode melhorar seus tempos em todos os setores e ignição o Fernando está em primeiro lugar quando estes pneus já foram usados, você pode apertar o ritmo logo depois que eles aquecerem e aí e aí e aí o seu tempo no setor 2 é bom precisamos do mesmo ritmo nos setores 1 e 3 e aí 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 o Fernando tem o melhor tempo da sessão e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? As condições são imprevisíveis, por isso eu usaria pneus intermediários. Tudo limpo. O que é isso? O que é isso? Apenas 30 segundos para o fim da sessão. Apenas 30 segundos para o fim da sessão. A sessão terminou, continue a sua volta lançada. Essa é a última chance de conseguir um bom tempo. Apenas 30 segundos para o fim da sessão. 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 O que é isso? 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 O que é isso?